Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para falar desta lindeza aqui, brinco de princesa. E quero deixar aí agora, no começo, as outras cores que existe dela, tá bom? Aí eu vou dar continuidade aqui, falando para vocês dela. Oi, meus amores! Olha quem está fazendo companhia! Nosso animal! Olha a Catita também! São nossos animais que nós amamos. Sim, meus amores! Então, brinco de princesa da África do Sul. Eu coloquei algumas anotações aqui, porque eu acho muito importante vocês saberem algumas informações. Olha, por exemplo, o nome dela, tem muitas pessoas que conhecem como Agrado, Lágrima, Fúzia, né? E ela é da África do Sul, como eu já falei. E também, como faz para ter muda de brinco de princesa? Muito fácil! Você pode comprar nos grandes supermercados. Comprando nos grandes supermercados, só tem que tomar um cuidado. O cuidado de não deixar ela muito tempo no sol. A minha, por exemplo, fica a manhã inteira no sol. Olha o tanto de flor que ela dá. E detalhe, ó! Tempos que ela dá flor. E se você cuidar dela muito bem, e ela gostar do lugar onde ela se encontra, ela dá flor o ano inteiro. E aí, então, se você comprou, igual eu estava falando, se você comprou nos mercados, nos supermercados grandes daí, a sua brinco de princesa, você deixa ela só umas duas horas de relógio no sol, até ela se adaptar. Se adaptou, troque era de vaso. Bote um substrato de esteco, de gado, bote também areia lavada, faça uma boa drenagem. Planta nenhuma gosta de ficar encharcada no solo duro. Ela tem que ter lugar para ela andar lá e aproveitar toda a vitamina do substrato e ficar essa lindeza. Existe ela assim, que está caída, né? Está observando? Que ela é pendente e existe as eretas. Eu não conheço as eretas, só sei que existe. Sei que é muito linda, né? E outro detalhe, sabe quem que ama também essa planta, além de mim, além de nós? As beija-flores. Você gosta de beija-flor? Quer vê-las no seu quintal? Tem abrigo de princesa em casa? Olha! Gente, a natureza é muito linda, não é verdade? More! Aproxima dessas flores aqui para elas verem o tanto que é linda demais. Olha! 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 Meninas! Nossa! Eu amanheço o dia olhando para minhas plantas, sabe? E eu ainda vou ter um jardim bem grande, bem grande, bem grande. Então é isso, meus amores. Ficamos por aqui. Um feliz ano novo para todos nós. Que o ano que vem nós tenhamos bastante saúde e Jesus no coração. Um beijo, até a próxima. Dá o like, se inscreva. Se você gosta de plantas, seu aparentela também, envia para os seus parentes para eles se inscreverem. E dá uma força no nosso canal. Um beijo grande para vocês. Feliz ano novo. Até a próxima.